Música Presidente do Partido CNRT, Kairala Sanandismão, atual e iraknei e a cerimônia de consolidação em município de Manatuto, finaliza-se-ném. Sanandismão afirma, dali de etã, banheira povo que foi confiança na CNRT e a eleição parlamentar de Neném, nha pronto sim responsabilidade no dar primeiro-ministro, que de beletane as interesses povos nian, namos continuar o desenvolvimento da nação Timor-Leste. E a fato enganessa membro Fretilino Município Manatuto, Francisco da Costa Corren, pronto lore Vitoria Bacairala Sanandismão, rodebele lidera governo Tirmaym. Vitoria Bacairala Sanandismão, O que é o que é o que é o que é o que é? E a oportunidade não é, se não for orientação política para o coordenador CNRT, Manatoto, ato serviço a Amuto com o Grupo Partido Político, na Organização Arte Ritual, no movimento Mokurasis, no movimento Celuctan, Rolilor Vitória, para a CNRT. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, Jemen.